Música Pessoal, os itens que a gente vai precisar para jogar Free Friday na sua TV Box é o mini teclado, que também é mousery, ele ajuda bastante, facilita de várias coisas e o TV Box, que vai ser para a gente gerenciar os aplicativos e tudo E também nós vamos utilizar aqui um controle de Playstation 3, mas você pode usar qualquer um, de Xbox, qualquer um, aqui ó, via USB, conectar aqui ó, conectamos aqui, e também nós vamos conectar esse negocinho aqui, do mini teclado Então vamos lá para o jogo lá, mostrar para vocês Você vai precisar do Octopus e do Free Fire, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo Octopus Aí você vem aqui ó, vou entrar aqui ó, ele está atualizado, vou deixar ele atualizado Tem anúncio aqui, vamos esperar Tem muito anúncio o Octopus, muito Aqui ó, o meu já está adicionado aqui ó, vocês vêm aqui ó, para adicionar Nesse sinalzinho de mais, é, para carregar, aí vocês vão descer aqui ó, aí você aperta adicionar, tudo bem, pessoal? Deixa eu só sair aqui Aqui ó, o Free Fire está aqui ó, nós vamos entrar nele Gente, o jogo Free Fire é muito legal, está entrando aqui ó, ó, fechar Ó, está entrando aqui agora, eu vou mostrar as configurações para vocês Ó, vai aparecer esse negocinho aqui azul aqui em cima, vocês apertam, vocês vêm aqui ó, aqui Para você deixar já configurado, é, só apertar nessa bolinha aí azul, é, azul aqui ó Aperta, aí aperta confirmar, aí já vai estar, atualizar tudo, já vai estar todos corretamente Aqui ó, para você quiser configurar aqui ó, tudo aqui ó, posição, botão, botão de cruzar Ó, vou sair aqui ó, vou apertar aqui de novo Pessoal, nós estamos jogando Free Fire e não é TV, e ó, 42 polegadas Vou entrar aqui, a imagem é muito boa Tá entrando aqui no jogo Esperar um pouco aqui Ó, ó, o mini teclado é bom para você tirar os anúncios aqui ó Os anúncios do Free Fire Vou tirar aqui também ó Vou começar uma partida aqui, só para demonstrar para vocês Esperar aqui um pouco Só para demonstrar o break Aqui pessoal, já estou caindo aqui ó Deixa eu ver aqui, o gatinho do Free Fire Tem uma pessoa ali ó Ó, o cara de lado está dando os lag aqui, travando, é por causa que está gravando também Exatamente Aqui ó, cai nessa casa aqui Deixa eu ver aqui, pegar uma arma aqui Deixa eu pular aqui Já sei um, já achei uma granada aqui ó Já achei um, já achei um, nossa granada aqui ó Deixa eu ver aqui Vou pular aqui Um MP5 aqui ó Deixa eu sair aqui Deixa eu ver Acho que tem um cara bem ali Achei Acho que tem um cara bem ali, achei Achei um, já sentiu Pronto Agora ali ó Cadê o gatinho morrendo aqui Olha aqui Deixa eu ver Pronto, vou para aquela casa ali Acho que tem um cara Está ótimo Tentar matar ele Olha, tem um carro bem ali ó É Vou ir aqui Mas primeiro entra dentro da casa Depois pega o carro Deixa eu ver aqui se tem alguma pessoa aqui Vou olhar bem direitinho aqui Já achei uma mochila aqui Olha galera Também ó Vocês tem que deixar no automático Olha lá o carinho É um pouco difícil pessoal Ai não tá ouvindo Errou Eu matei Morri Ai morreu Então pessoal foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal E atinar o sininho da notificação E atinar o sininho Ativar Ativar o sininho É ativar o sininho Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo E deixe seus likes Compartilhem E também comentem se vocês gostaram desse vídeo E até a próxima E ativar o sininho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho